E aí pessoal, tudo bom, tudo beleza? Professor Evandro Nunes. Bom, então começa mais uma grande entrega do super teclado TSR Yamaha E243. Estou aqui agora no aeroporto de Florianópolis, acabei de chegar, tá? Então estamos indo aí rumo a conexão à Brasília e depois a João Pessoa para aí para entregar o tecladão aqui, ó. Está já preparado aqui, ó, para ser entregue. Beleza, pessoal? Então, simbora para a viagem, vamos lá. E aí pessoal, eu sou Evandro Nunes, então saindo do aeroporto de Florianópolis, estamos aqui o pessoal embarcando. Dessa vez vamos ir à Vianca aí, né? Companhia Vianca, rumo à conexão à Brasília e depois, posteriormente, chegando a João Pessoa. Simbora então para a viagem. Até mais. Tchau, tchau. E aí pessoal, tudo pronto, beleza? Eu sou Evandro Nunes mais uma vez agora. Vamos chegar em Brasília, estamos no aeroporto de Brasília e uma jo pessoa, né? O aeroporto aqui de Brasília não conhecia. Realmente é enorme, tá? É um outro nível de aeroporto, tá bom? E estamos aí, no aeroporto de Brasília então. Daqui a pouquinho chegando em João Pessoa, na Paraíba, vai entregar o super tecladão, certo pessoal? Forte abraço e nos vemos daqui a pouquinho. É Max, tchau, tchau. Música 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 Olá pessoal, tudo bom, tudo beleza? Aqui o professor Evandro Nunes e pessoal, chegou a hora, chegou a hora da grande alegria, né? É de mais uma alegria da minha pessoa, professor Evandro Nunes, de poder entregar mais um teclado aí para o aluno ganhador da rifa do curso Aprendendo Teclado. E dessa vez estou aqui em João Pessoa, na Paraíba, para entregar esse super teclado que está aqui do meu lado. E o grande felizardo desse sorteio foi o meu amigo, seu José Ricardo Delgado. Beleza, seu José? Beleza. Tudo tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. É, então, a caminhada foi longa, né? A espera desse teclado foi longa, né? Longa, né? E graças a Deus o teclado está aí, né? O teclado chegou. E estou aqui para dar esse teclado para o aluno que acreditou no meu projeto, que acreditou no curso Aprendendo Teclado e que hoje faz parte desse projeto, que acredita no meu projeto, né? E com apenas R$10, né? Ele conseguiu, ele participou da rifa, investiu, acreditou e está levando esse super teclado, teclado Yamaha PSR-E243. Bom, dando início à nossa breve entrevista, eu quero perguntar para o seu José, como é que está sendo a sua caminhada com o curso Aprendendo Teclado? Como é que o senhor está avaliando o curso? Como é que o senhor está achando do curso? Se o curso está te ajudando, se está te dando resultados? Com a palavra aí, seu José Ricardo Delgado. Ok, minha gente, então, é um curso ótimo, entendeu? Eu estou participando pela primeira vez, não sou iniciante, entendeu? Não zero de teclado, zero mesmo, entendeu? E estou participando pela primeira vez. Eu vi o curso pela internet, entendeu? Através do site do professor Evandro, entendeu? Me interessei, era um sonho que eu tinha, entendeu? E estou participando há três meses, sou aluno há três meses, entendeu? Estou muito satisfeito, temos aulas teóricas, material altíssimo, muito bom, prático excelente, e temos aulas práticas no método passo a passo. Certo. A gente sabe que o método passo a passo é o método mais fácil de se aprender. Certo. Principalmente para quem está iniciando. Aham. É por isso que eu indico. Eu indico para aqueles que estão iniciando, aqueles que já são profissionais e queiram se aperfeiçoar, é um ótimo curso, entendeu? Um ótimo curso. Temos métodos avançados, intermediários, entendeu? E estou satisfeito. Muito bom. Muito bom saber da palavra do aluno, do depoimento do aluno, o que o curso vem ajudando a ele, o que o curso vem ajudando na caminhada musical dele. Inclusive, é bom eu ter esse contato pessoalmente com o aluno, até mesmo ele me falou que me sugeriu algumas dicas para estar colocando no curso, como colocar determinadas músicas do curso, colocar as notas juntos, que vão facilitar o aprendizado, né? Com certeza. Apesar de ser um curso online, como todos nós sabemos, eu não encontrei dificuldade alguma para entrar em contato com o professor, entendeu? Apesar da distância, mas não tenho, não tive ainda. Certo. Nenhuma dificuldade, entendeu? É um professor que escuta, a gente está sempre à disposição para tirar nossas dúvidas, e inclusive aceita nossas sugestões, entendeu? Com certeza. Na medida do possível, ele modifica, cria, entendeu? E assim a gente tem um aprendizado excelente. Tá certo. E, assim, muita gente me perguntou, né, na hora que eu fiz o sorteio, como é que foi a reação do seu José? Ele achou que era verdade? Será que ele ganhou? Será que ele não ganhou? Será que era uma pegadinha? Isso era coisa que não existia? Como é que foi a reação quando eu liguei para o senhor e falei que você foi contemplado com o teclado? Realmente, foi uma ótima reação, uma surpresa muito grande, entendeu? Inclusive, eu não estava na cidade onde moro, entendeu? Estava em outra cidade e recebi a informação através do professor Evandro, através de um telefonema. E quando ele postou no Face, muitos amigos meus duvidaram, duvidaram e acharam que era brincadeira minha. Acharam que era brincadeira, porque não acreditaram na seriedade do projeto. Porque o professor Evandro vim do Rio Grande do Sul trazer esse belíssimo prêmio que, graças a Deus, foi eu contemplado, entendeu? Muitos não acreditaram, mas estamos aqui provando que realmente é verdade. Com certeza. Esse é o objetivo do curso, né? Seu diferencial, né? E como vocês que acompanham o meu trabalho, vocês que seguem o meu trabalho, viram que o primeiro teclado eu entreguei em São Paulo, em Guarulhos, para a aluna Adriana de Oliveira. E o segundo teclado agora, eu viajei lá do meu estado, que é um pouquinho mais para cima de Rio Grande do Sul. Por quê? Santa Catarina, de Santa Catarina até aqui na Paraíba, em João Pessoa, viajei alguns quilômetros, mas o professor Evandro fez questão de entregar o teclado pessoalmente ao seu José e também conhecer o aluno pessoalmente e dar esse grande presente que vai ajudar ele a tocar teclado mais, aprender mais e ainda melhor. Bom, então, era isso aí, pessoal. Não quero alongar muito essa entrevista. Vou pegar o tecladão aqui e vou entregar na mão do aluno, tá? Só um pouquinho. Aqui está o teclado. Vamos lá. Aqui está o bichão, ó. Ele veio de longe, tá? Foi complicado para ele chegar, mas ele chegou. Mas ele está aqui, ó. Está na nossa mão e agora eu passo o teclado para o grande vencedor, o seu José Ricardo Delgado. Faça bom proveito, aproveite o instrumento e estou à disposição do que precisar. Vou fazer a entrega aqui, o seu José. Está na mão, seu José? Certo? Ok, minha gente. Desta vez foi eu. Desta vez foi eu. Graças a Deus, entendeu? Todos nós participamos, o grupo do alunado. Sim. E espero que da próxima vez eu esteja aí, desse lado, assistindo algum de vocês, aqui também recebendo, porque esse projeto não termina aqui, entendeu? Com certeza. Estamos começando agora a caminhada, entendeu? E com o professor Evandro Nunes, iremos longe. É isso aí. Deus quiser. Então, pessoal, desejar muito obrigado por assistir, né? Parabenizar mais uma vez o seu José Ricardo Delgado por esse prêmio, né? Agradecer a toda a família do seu José, na pessoa do seu José, a dona Eurilene. Acertei? Eurilene? Eurilene, que é a esposa do seu José. Eles me levaram aqui para conhecer os pontos turísticos aqui. Eu estou há pouco tempo aqui na cidade de João Pessoa, mas o pouco tempo que eu fiquei, eu fiquei maravilhado com essa cidade e maravilhado com o atendimento do seu José, com o atendimento da dona Eurilene. Uma família muito querida. Aqui, em cima de mim, está o pessoal aqui escondido, tá? Que não vai aparecer, né? Os parentes também. E, assim, uma parceria, tá? Uma parceria família que, com certeza, dá certo e sempre gera credibilidade e amizade com todo mundo que nos rodeia. Então, era isso aí, pessoal. Um forte abraço, professor Evandro Nunes. Nos vemos nos próximos vídeos e nas próximas promoções, nas próximas aulas e nas próximas dicas. Até breve, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Sou eu Quem vai ouvir Você Quando o mundo não puder Te entender Foi Deus Quem te escolheu Pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos Pra sempre Pois amigos que nasceram pela fé Amigos Pra sempre Para sempre Amigos, sim Se Deus Quiser E aí Vocês Ficam ali pra sair Pra dizer que tem gente no aeroporto A gente não tá só Já começou a gravar? Já começou a gravar? Já começou a gravar? Já começou a gravar? Ó o beleza Ó o beleza Ó o beleza Ó o beleza Beleza Vamo lá Feito 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 Feito